A CIDADE NO BRASIL 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 Entre o céu e a terra, vacila. Que tem até uma frase tão linda de Shakespeare, que é... Nada há entre o céu e a terra que a razão não explique, nem você pode explicar, porque não é nada disso. É, cara, eu vou te falar, tá aqui no release de vocês, velho. Se há mais segredos entre o céu e a terra do que pode sonhar nossa vã filosofia. Quem disse isso? Shakespeare. Ah, você leu aqui, velho? Você fez uma música que se chama Olhem Pra Nós Dois. É uma história de homenagem a Tron? Na verdade, você pode estar falando pra pessoa que faz parte das duas pessoas, entendeu? Então, se tiver de frente pro espelho. É, pode ser também. É possível. É, de frente pro espelho é divertido, às vezes. É muito divertido. Já fez? Já. É legal. Você, no teto. Os convidados de hoje que estão aqui, quem são as pessoas? Eu sou de imprensa. Mesmo que eles falarem mal, não tem problema. Pode falar mal, pode falar bem, falem de nós. Não vai adiantar, não vai mudar nada, né? O José Zé vem. Acho que não, né? E o Luciano vem. Não faço ideia. Eba. Então tá bom? Muito obrigado. Bruno. Kiko. Não tem nenhuma familiar, não corro o risco de xavecar e ninguém errar. Não. Tira a Natália que tá de vermelho, tá fácil de saber, não vou fazer merda. Valeu, amigos, até a próxima. Tchau. Muito bem. Intervalinho. E daqui a pouco tem mais CQC. Até mais. Tchau. 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 Tchau.